Lançamento da Anna Hickman. Acho que nunca trouxe um lançamento tão rápido assim pra vocês. A coleção Hap Summer foi lançada hoje ao meio-dia e eu vou mostrar detalhes de todas as cores. E já adianto que tá tudo muito bonito. Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Nath Escalada e hoje vou mostrar esse super lançamento da Anna Hickman que é a coleção Hap Summer. São seis vidrinhos inspirados no verão. Isso mesmo gente, vidrinhos são a cor do verão. Todos eles tem efeito e todos muito coloridos. Essa coleção é do azul sereno ao roxo festivo e cada cor esbanja autenticidade e estilo com uma alta cobertura e secagem rápida. Além do pincel que tá maravilhoso. Começando pelo branquinho da coleção, esse é o My Pier Ele é diferente um pouquinho do que tá aqui porque ele tem umas partículas de glitter que eu não consegui mostrar só na unha ali pessoalmente pra você conseguir ver mesmo. Então ele não tem só esse efeito perolado. Ele tem alguns brilhos que não consegui pegar não. Então ele é ainda mais bonito pessoalmente. Duas camadas a cobertura foi perfeita. Só dois esmaltes que eu achei que precisariam da terceira camada, tá? Uma eu passei três camadas e o outro não. Mas no decorrer do vídeo eu vou falando pra vocês. Então olha aqui, duas camadas, o acabamento ficou impecável e eu não finalizei nenhum deles com extra brilho, tá? E a secagem super rápida, maravilhoso. Agora a cor champanhe que é o Sunrise. Se eu falar algum nome errado, vocês me perdoem, tá? Tô fazendo aqui o possível pra conseguir falar todos os nomes certinhos. Esse champanhe vai fazer muito sucesso agora, final de ano. O branquinho que eu mostrei perolado também, né? Que parece uma pérola. Mas esse cor champanhe combina tanto pro Natal quanto pro Ano Novo. Então é um esmalte coringa pra você conseguir fazer várias inspirações. Se você gosta de sempre colocar uma coisinha diferente na unha, olha só esse esmalte que maravilhoso. Ele é lindo tanto pra usar assim sozinho nas unhas, quanto pra você fazer uma gracinha, uma filha única, uma inglesinha. Ficar lindo de qualquer jeito. Agora o esmalte rosa. Gente, o que é isso aqui? Que coisa linda. É o Pink Lemonade. Ele é um rosa com um brilho dourado muito diferente. É uma misturinha pronta. Perfeito. Esse aqui disparado foi o que eu mais gostei da coleção. Porque ele tem esse efeito um pouquinho diferente dos outros. E é justamente esse efeito que faz esse vidrinho se destacar na coleção. Olha só como que é lindo e como reflete muito o efeito dourado no esmalte. E a cobertura também foi maravilhosa com duas camadas. Não ficou aparecendo a borda livre da unha. Maravilhoso. Agora o esmalte azul. Ele também tem um efeito muito bonito. É o Beach Club. Só que o efeito dele não é tão evidente quanto o efeito do esmalte cor-de-rosa. Ele tem um reflexo meio roxinho, sabe? Bem bonito. Combina muito com o tom de esmalte azul. Então o reflexo casou muito bem nessa cor de esmalte. Só que ele não é tão evidente assim. Eu gostaria que ele fosse ainda mais evidente. E esse daqui, gente, passei três camadinhas, tá? Duas camadas. Eu achei que ficou ainda meio transparente. Então eu passei três camadas e acabei não filmando. Ele é legal porque dá pra você fazer misturinhas. Dá até pra colocar um glitter e depois passar uma camadinha dele. Porque ele é um pouquinho mais transparente. Então eu achei a proposta super legal. Mais um esmalte lindo demais. Que é o Party Time. Gente, que esmalte roxo bonito. Olha isso aqui. Que maravilhoso. Eu gosto muito de esmalte com efeito. Mas tem uns que chamam mais atenção, né? E esse esmalte é um desses que chama muito a atenção. E ele tem a mesma proposta do esmalte azul. Ele é um pouquinho mais transparente. Então vocês vão ver muito por aqui esses esmaltes que são mais transparentes. Pra fazer misturinhas. Fica muito bonito. Traz um efeito ainda mais bonito pro esmalte, né? Então fiquem de olho porque vai ter muita misturinha com eles. E eu decidi não fazer a terceira camada. Porque eu achei que ficou muito bonito assim. Um pouco mais transparente mesmo. Então eu super usaria ele apenas com duas camadinhas. Agora o esmalte verde é o Breezy. Gente, bonito também, hein? Olha isso aqui. Olha a cobertura que ele tem. É um esmalte que super deu cobertura com duas camadinhas. Não precisou fazer a terceira. Pra fazer misturinha já fica um pouco mais difícil, né? Porque aí ele tem mais cobertura. E acaba tampando um pouco o que tem de fundo. Mas olha só. Pra usar ele sozinho nas unhas. Dá pra você brincar bastante. Colocar um verde mais escuro ainda de fundo. Pra deixar ele um pouco mais escuro. Dá pra você usar a sua imaginação. Essa coleção tá incrível. E dá pra fazer muita coisa legal usando todos eles. Agora fala pra mim qual cor que você mais gostou. Se você consegue escolher um aí. Ter um preferido. Eu gostei mais do cor de rosa. Mas não quero influenciar ninguém, tá? E se você gostou do vídeo. Curte ele. Compartilha. Se inscreve no canal. Pra você não perder os próximos lançamentos. E quem aí viu que eu fiz uma postagem mais cedo. Que agora a novidade que eu tanto queria contar pra vocês. É o lançamento do meu curso. Como parar de remover a cutícula. Adeus alicate. Vou deixar o link tanto da coleção. Quanto do meu curso. Aqui na descrição do vídeo, tá? Espero que vocês tenham amado tudo. E como sempre. Foi feito com muito amor e muito carinho pra vocês. Beijos e até a próxima. E até a próxima.